O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivos de Blumenau comunicou novas paralisações para essa semana. Moisés Stucker, o que vem por aí? Vamos lá, Lucas. Confirmado, então, paralisação para amanhã, terça-feira, que vai acontecer aqui na cidade de Blumenau. Confirmação feita por meio de uma das redes sociais do Sinditranscall, que é o sindicato aqui da categoria de motoristas e cobradores da cidade de Blumenau e toda a região. Na publicação, inclusive, o sindicato afirma que a Prefeitura de Blumenau e também a Blumob, que é a empresa que administra o transporte coletivo aqui na cidade de Blumenau, não estão dispostos a resolver as questões da falta de segurança nos terminais e também as condições de trabalho, bem como a garantia da manutenção dos empregos dos cobradores, diz a nota do sindicato na rede social. Vale lembrar que a empresa concessionária da cidade entrou, inclusive, com pedido de tutela de urgência, depois da paralisação registrada na última terça-feira, dia 12 de março, aqui na cidade. Como a paralisação pegou todo mundo de surpresa, sem aviso prévio, que inclusive está previsto em lei, o Tribunal Regional do Trabalho proibiu greves sem aviso prévio de 72 horas de antecedência aqui na cidade de Blumenau. E caso haja novas paralisações sem esse aviso prévio, então a empresa está sujeita a multas de R$ 50 mil por dia, o sindicato também está sujeito a sanções e, inclusive, novas paralisações, essa que está prevista para amanhã, durante os horários de pico, o efetivo do transporte coletivo tem que ser garantido por pelo menos 70% de toda a frota nos horários de pico e 30% em outros horários do dia. De acordo com o Sinditranscol, que é o sindicato, a Prefeitura Municipal e a Blumob foram notificados sobre essa nova paralisação que acontece no dia de amanhã aqui na cidade de Blumenau. Em nota, a Prefeitura de Blumenau diz que repudia esse tipo de comportamento irresponsável, de acordo com eles, por parte do sindicato e reforça a necessidade e urgência de clareza e transparência nas informações prestadas à comunidade. Inclusive, olha só, na última sexta-feira, dia 15 de março, o desembargador federal do trabalho, Roberto Leite, determinou a realização de uma audiência de conciliação e instrução entre a Blumob, que é a concessionária do transporte coletivo aqui da cidade, e o Sinditranscol, agendada para acontecer aí na próxima terça-feira, às 14 horas. Bem no dia da paralisação, então, uma audiência de conciliação entre a empresa e o sindicato. Claro, agora a gente aguarda o próximo capítulo de toda essa questão de paralisações aqui em Blumenau, que já estão acontecendo desde a última semana, e tem mais uma programada para acontecer amanhã aqui na cidade. Volto com vocês aí no estúdio. Pois é, Moisés Tuquer, moradores, trabalhadores, blumenauenses vão ter que se programar agora para enfrentar essa terça-feira, que deve ser de muitas complicações. Ao longo da nossa edição, durante toda essa segunda, a gente traz essas atualizações de como vai ficar a situação. Obrigado por estar com a gente, Moisés.